Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um episódio aqui da nossa série de Minecraft vs Corpo Humano E eu tô aqui com o meu amigo Luiz Bom dia, como você tá? Tá tudo bem? Bom dia, cara, tô bem, tô bem, tô bem mesmo O problema é que o Bob não tá muito bem, não Não tá Ai, meu Deus, o que será que ele aprontou dessa vez? Ai, o negócio de hoje tá tenso Nem sei o que é, mas eu já sei que tá tenso Porque o cérebro tá trabalhando pra caramba aqui Galera, pra quem não sabe como funciona essa série bem simples Nós estamos aqui num corpo pra falar a verdade dentro de um cérebro E aqui o cérebro manda pra gente o que o corpo do Bob Que é o nosso hospedeiro, né? Está precisando Por exemplo, a gente já fez o que? Já tiramos cari, já arrumamos o encravada Tiramos conjuntivite, já fizemos muita coisa mesmo Levamos o bundão dele Exatamente, o bundão dele Então se vocês não assistiram esses vídeos, estão aí na descrição, beleza? Assistam lá E antes de ver qual é o problema de hoje Eu quero avisar você que é de Arassatuba e Marília Que este final de semana eu vou estar aí na cidade de vocês Então comprem os ingressos pra Arassatuba e Marília E Curitiba semana que vem! Curitiba já tá esgotando os ingressos Curitiba já tá esgotando os ingressos Então comprem rápido, beleza? Rápido, rápido, rápido Bom, vamos lá galera Vamos ver o que temos de problema aqui no corpo do Bob hoje Vamos lá, as três, dois, um Eu fico tão entretido quando tu começa a falar o negócio do teatro assim Que é muito bonito Daí eu... Desculpa, vai, pega logo aí Pega logo aí Missão do dia Bob tomou muito sorvete esses dias e agora está com uma dor de garganta muito forte Mal consegue engolir comida Não está conseguindo nem falar Está bem complicado Chegamos à conclusão que o problema são nas amígdalas A garganta e a área está com muito pus Precisamos que vocês verifiquem e tirem o máximo de pus possível Para pelo menos aliviar a dor E ele poder se alimentar bem novamente Boa sorte O Bob precisa de vocês O Bob esse tempo ele tá meio louquinho da cabeça né Ele não tá batendo bem na cabeça Ele tá com vários problemas aí Mas você lembra o cérebro falou que ele ia dar uma olhada lá Porque tá acontecendo um monte de problema ao mesmo tempo Ele ia dar uma olhada no que tava acontecendo É mesmo, ele bota chuteira menor que o tamanho do pé Ele come sorvete, ele não limpa o nariz É complicado E hoje a dor de garganta O que será que a gente vai ter pelo menos pra ajudar aqui na... A dor de garganta A dor de garganta Eu já tive milhares de dor de garganta Você já teve dor de garganta? E deixa muito like nessa série hein Tem que bater 30 mil likes nesse vídeo Então deixa likezão agora Clica no like agora não é não? Vai lá e... É, clicou, já não clicou né Pum, pum, pum Ainda não clicou não Ainda não clicou não Pum Ainda não clicou É, quando eu falar pum é pra eles clicar Pum, pum Ae, boa, maravilha Ok, vamos ver o que a gente tem aqui de equipamento hoje Uh, temos bastante coisa, caraca É mesmo Temos aqui a nossa armadurazinha de costume Temos aqui a poção, né Que é a poção de agilidade E pra que serve será essa cenorazinha aqui? Ah, eu acho que é pra gente comer Pra gente não ficar com tanta fome Ah é? Então beleza E tem aqui esses negócios Tem essa remessa nova Tem aqui esses negócios aqui vermelho Que provavelmente é pra gente substituir o pus Hum Eu não quero pegar em pus Tu pega tudo aí Ah, eu não gosto, cara Mas enfim É o que tem pra hoje É o trabalho que o cérebro deu pra gente Então Vamos lá Vamos lá A gente... Ô cara, na moral A gente também precisa fazer uma pontezinha pra cá, né Porque tá tenso Peraí, peraí Eu acho que... Uh, já vai fazer agora? Acho que o cérebro depois ele não vai se importar Depois a gente conversa com ele É, depois a gente dá um jeito, né Agora vamos lá Ó, dessa vez eu que vou guiar o negócio, hein Eu que vou guiar Eu não sei, mas eu vou tentar Então vamos lá Deixa eu ver aqui se tá certo Eu vou dizer Você tá até acertado Vamos ver Até agora já tá certo Tá certo Já tá certo É uma que é pro outro lado Atrás Essa cara Opa Aqui Maravilha Tá indo certo Opa Ok, chegamos aqui No No coração Beleza Ahn Agora Agora eu acho que é aqui Achei Ok Nossa, cara Mas tem um grande problema A última vez que a gente veio aqui Não era assim, não Quero Ué Será que isso é tudo Nossa Não Luiz, isso tudo é pus, cara Se eu não me engano O que limpa? Se eu não me engano Aqui fica as amígdalas Meu Deus Ah, tu vai limpar Tu vai limpar Calma, calma Ah Tá, me dá até vontade de espirrar Meu Deus do céu Tá, vamos fazer o seguinte Vamos tentar primeiro limpar a garganta dele E depois a gente vem aqui pras amígdalas Pode ser? Tá bom Então vamos passar por aqui, ó Calma aí Aqui, vem, vem por aqui Vem por aqui Ó, ó Tá vendo aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é amígdala mesmo Depois a gente tira aqui Depois a gente tira aqui O problema é que tem muita amígdala pra gente tirar Muita amígdala pra gente tirar, não Muito pus pra gente tirar Então vamos lá Vamos começar Só que lembra Toda hora que você substituir aqui Você tem que colocar a parte vermelha Ok? Sim Então vamos lá Aqui Ele não deve estar conseguindo comer nada Cara, ficou na minha garganta Fica com um pouquinho de pus e eu já começo a gritar de dor Imagina esse tanto aqui Ah, tô grita de dor por qualquer coisa Ah, não é assim também, né Luiz? Não, não Deve ser não Enfim, vamos lá Opa Pronto Pronto Ai Caramba Eu também queria ir lá pra cima Foi sem querer Eu não queria não Ô, volta aqui Volta aqui Então eu ia embora Não quero pegar nesse pus não Não, 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 não Você vai me ajudar a trabalhar aqui Você vai me ajudar E depois a gente vai entrar Ai Droga Depois a gente vai entrar até pelo nariz Tá, não Nariz não Nariz não Nariz não Tá, vamos lá Aqui Hum Ok Tamo quase lá, cara Tá complicado aí? Tá difícil aí? Tá um pouquinho, mas Enfim, vamos lá Deixa eu tirar daqui Ô Ô Cuida aí do teu lado direito aí Que eu cuido do meu lado aqui Aqui então agora é a amígdala, né? Ou não? É, agora é a amígdala Acho que sim Então calma Então calma que aqui na amígdala Tem que tomar bastante cuidado Por quê? Porque a gente não pode colocar nada perto da amígdala, hein? Ih, você tá colocando? Foi eu Tira, 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 tira Beleza Tá Vamos tentar então tirar aqui das paredes primeiro, Luiz Aqui, ó Das paredes acessadas lá nesse cantinho? Isso Boa Agora vamos tirar aqui também Tamo quase lá Opa Falta aqui em cima Ok Acho que agora sim Agora a gente pode Ah, ainda tem aqui Tá Tirando essa da última aqui A gente já pode começar a tirar amígdala O problema é que A gente não pode tirar Não pode colocar nada perto da amígdala, hein? Ah, mas e agora? Então não sobe nela, não Não sobe nela, não Ai, ai, droga, droga Eu tô em cima da amígdala Vamos lá Aqui Boa Você vai tirando aí Tira aí que eu não vou mexer nisso, não Tu que fica na responsa Boa Ó, parece que aqui Essa primeira amígdala aqui tá tranquila Não, tranquila não Falta muito ainda Aqui Boa Eu tô que tá tranquila E daí Eu não vou cuidar disso aí, não Se der problema é contigo Tô limpando a primeira amígdala, ó Tá vendo a primeira amígdala? Tá bem Ela tá boa aqui Tá boa Ok, vamos ver aqui Essa outra aqui Nossa, a outra aqui tá complicada mesmo Mas vamo lá, vamo lá, vamo lá Ô, ele deve tá dando aquelas engolidas Que dói pra engolir Ai, é mesmo Mas agora vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar Vai melhorar, boa Agora eu acho que Eu achei que tem uma pomadinha Tem pomadinha? Se tiver pomadinha é ótimo, cara Se tiver pomadinha Deixa eu ver se eu ainda tenho Fala aqui Tem, pelo amor de Deus Tem, tem duas pomadinhas Tem duas pomadinhas Pastilha, qualquer coisa, cara Aí, ó Duas pomadinhas Uma pra cada amida Olha aí Uh, maravilha Então vamo lá, hein A primeira nessa daqui Ih, bang Boa, certinho, hein E agora ali Boa Aê Olha, você viu Você até tem uma Uma partículazinha vermelha Eu vi Agora, acho que ele tá saudável Agora, amido Acho que ele já pode comer de boa Agora acho que já tá melhor Vamos só dar uma olhada Pra ver se não tem mais nada aqui Sobrando De pus Eu acho que não Acho que aqui não tem mais nada Ó, aqui tá encostando Vamos ter que tirar essa parte aqui Beleza Aqui também tá tranquilo Bom, eu acho que tá tudo tranquilo aqui, Luiz É, é mesmo? Eu acho que tá tudo perfeito aqui Tem problema nenhum mais não Bom, enfim Vamo voltar lá pro cérebro Pra ver se ele Se ele é Dá a nossa missão como concluída, né Porque querendo ou não Não foi tão difícil isso daí, não Mas enfim Vamo ver o que ele tem pra falar Vamo lá por aqui, né Boa Você lembra o caminho, pai Quero ver se tu acerta o caminho dessa vez Ah, é óbvio que eu vou acertar, cara Eu não tenho mais como errar Já decorei tudo Viu só? Acertei, cara Você acha que eu ia errar o caminho aqui? Ah, pelo amor Ah, assim a gente tá prendendo Tanta vez que a gente já veio pra cá Vamo ver aqui Vamo primeiro jogar as coisas que a gente tem Ok Ai, jogou esse pus Ai, joga esse pus fora Ai, você me deu um pus Você pegou? Ah Tá, aqui Aqui, aqui Joga a roupa também que tá contaminada Maravilha E agora Vamo ver Se o computador Se o cérebro aceita a nossa A nossa missão Vamo lá 3, 2, 1 Opa Veio o livro Veio o livro Vai Missão completa Parabéns Agora Bob pode voltar a comer e respirar normalmente Agradecemos o trabalho E aguardem as próximas instruções Ah, moleque Ah, bate aqui Bate aqui Bate aqui Boa Tira a roupa infectada Ah Você tá com a roupa infectada ainda, tá doido? Aê, fica só de cuecão Boa Maravilha, cara Perfeito Conseguimos Mais uma missão concluída, galera E agora você vai deixar o seu like aí Pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo Então deixa muito like Comenta aí se você já teve uma dor de garganta forte, cara E basicamente é isso Se você é de Arasatuba Ou de Marília Este final de semana Eu vou estar aí na cidade de vocês Então comprem os ingressos rápido aqui na descrição E Curitiba Comprar rápido Tá acabando Sério Tá acabando os ingressos aí em Curitiba Então comprem rápido mesmo, ok? Então é isso, galera Muito obrigado Pelo apoio de vocês todos Um abração pra todo mundo Valeu Falou E 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